Então vamos lá? Bom, me pediram pra fazer um vídeo, né, de fim de ano aí, avaliando o que o governo tem feito pra impulsionar a economia e será que isso vai funcionar? Vou conversar um pouquinho sobre esse tema com vocês, sobre as mudanças que a gente viu em 2023 e quais são as tentativas do governo de fazer a economia andar um pouco mais, encaminhar um pouco mais pra frente. Antes de mais nada, quem é o Sardinha Raiz já deixa aquele like na confiança, se você não é o Sardinha Raiz ainda, eu preciso que você segure sua mãozinha, considere deixar o seu like e se inscrever nesse canal aqui, se o vídeo te agregar ou te trouxer alguma informação que você ainda não tinha. Eu preciso também dar um aviso, um aviso que é muito importante pra gente manter a honestidade aqui do canal. Eu sou um liberal, eu acredito no liberalismo econômico, portanto a gente não pode dizer que o governo Lula esteja literalmente alinhado com as coisas que eu acredito pro mundo, por isso que é possível que eu acrescente aqui alguns vieses ou algumas opiniões pessoais enquanto eu tento falar sobre o tema. Isso é normal, todo ser humano, ele é enviesado de certa maneira ou pra um lado ou pro outro. Falou, não tem como fazer um vídeo neutro? É impossível. A única coisa que é neutra mesmo é detergente, não tem como a gente fazer isso com um tema, porque só de você ter uma opinião ela acaba se imprimindo naquelas outras coisas que você vai falar, mesmo quando você tá tentando fazer uma avaliação um pouco mais técnica. Então a primeira coisa que a gente precisa entender é, nas dinâmicas dos governos anteriores, o governo de situação, ele indicava diretamente o presidente do Banco Central. Isso tinha um efeito muito específico. Normalmente, essa pessoa que tava ali no Banco Central, ela trabalhava diretamente alinhada com o Ministério da Economia ou da Fazenda. Então você tinha ali uma pessoa que a política da taxa de juros do país ou as políticas que o Banco Central acaba controlando, elas estavam de certa forma relacionadas ao governo. Isso dava um poder pro governo muito interessante na hora de controlar a economia. Agora, o Banco Central, ele é independente. Então a gente tá falando de um Banco Central que ele tem um mandato de quatro anos e acontece de trocar exatamente no meio do governo. Então o governo tem dois anos alinhados e dois anos onde ele pode estar desalinhado. Exatamente o que aconteceu agora. O Roberto Campos Neto, ele foi indicado ainda no período de administração do Jair Bolsonaro. E depois que ele assumiu, ele agora tá no governo Lula. Então o que que acontece? Nesse momento, o Lula não consegue ir lá e falar assim, eu vou trocar o Roberto Campos Neto por um cara que seja mais alinhado a mim. Na verdade, já tem o próximo sucessor ali que seria o Galípolo, mas precisa esperar até o final do ano que vem pra que o Lula possa trocar o presidente do Banco Central. Com isso, a política ali da taxa de juros, etc, que é definida pelo Banco Central, ela não está sendo definida pelo governo. E isso aqui, o Lula gostaria muito de mexer nessa taxa de juros aqui pra mandar ela um pouco mais pra baixo pra dar aquele boom na economia. Só que o Roberto Campos Neto, ele tem medo com relação à inflação ainda. Ele tem receios ali que ele não aceitou abaixar essa taxa de juros na hora que o governo quis. Então, um dos estímulos que poderia acontecer ali, não tô falando dos efeitos que a gente poderia ter lá na frente. Pra mim, o Roberto Campos Neto tá certo nesse aspecto. Uma das medidas ali que poderiam ser utilizadas pra influenciar na economia, principalmente no campo do varejo, seria abaixar essa taxa de juros. E o que aconteceria também seria que influenciaria o próprio mercado de capitais de modo geral, né? A Bolsa de Valores, etc, acabaria subindo ali, pelo menos num início, né? Não tô falando que essa política seria a mais acertada a longo prazo. Então, isso aqui, primeiro, definiu e travou uma regra muito interessante que muitas pessoas não conseguem nem compreender, né? Mas a taxa de juros não é mais controlada pelo governo. Então, isso aqui influencia. Sem ter como mexer na taxa de juros, o governo não tem como fazer nada? É claro que tem. Então, o governo começou com algumas coisas muito interessantes. A primeira coisa que eu acho que vocês têm ouvido falar bastante, bastante mesmo, que mexeu lá atrás, foi o novo marco fiscal. Eu já fiz um vídeo explicando aqui o que é que mudou, o que é que não mudou e etc. Mas existe uma tentativa de simplificação dos tributos, né? E existe uma tentativa também de mostrar quanto o tributo está sendo pago e tentar mudar a forma como a gente cobra impostos, pelo menos no longo prazo. Isso aqui vai até 2030 pra ser implementado completamente, mas foi uma mudança que foi feita. E com esse novo marco fiscal, a tentativa do governo foi dar mais segurança pras empresas. Então, pra elas poderem falar assim, olha, eu posso fazer investimentos desse jeito, eu posso mover dessa forma que isso aqui está seguro. Como também mostrar pro cidadão ali quanto que ele está pagando e tentar estimular a economia. Tem vários pequenos gatilhozinhos ali que podem influenciar positivamente a economia. Então, a reforma tributária, ela veio ali como uma tentativa de simplificar tributos, né? Primeira coisa, simplificar o pagamento de impostos. Isso ali pra dar um pouco mais de segurança pras empresas. E dizia também que ia alterar algumas coisas como a gente paga. E com isso, tentar influenciar alguns setores da economia. Lógico, uma reforma tributária não vem com incentivo geral pra toda a economia. Mas ela vem com incentivos muito específicos ali pra alguns setores que eram estratégicos pro governo que ele gostaria de acelerar. Então, começou-se a tentar fazer essa reforma tributária pra mexer em algumas coisas. Isso aqui também tem vários pontinhos dentro dessa reforma, do vídeo que eu já fiz aqui em cima, que você pode conferir e ver exatamente o que que tentou estimular, o que que não foi bom, né? Pra quais estados isso foi positivo, pra quais não foi positivo. A gente já falou sobre isso aqui massivamente. Mas isso aqui também foi uma tentativa do governo de dar ali um impulso pra alguns setores estratégicos da sociedade e também começar a cobrar mais impostos, sim, de alguns grupos econômicos com a tentativa de fazer uma distribuição de dinheiro na nossa economia ali de alguma maneira. Isso aqui até foi interessante por alguns aspectos, mas por outros aspectos também acabou deixando alguns setores menos competitivos ainda. ainda tá em estudo, mas alguns setores ficaram menos competitivos. Então, assim, teve lugar que melhorou, teve lugar que piorou, como quase tudo na vida, né? Não tem como a gente acrescentar uma coisa que só dê vantagem. A única coisa que só dê vantagem seria cortar imposto, mas isso o governo não quer porque ele tem outro problema. Então, aqui também o governo tentou impulsionar a economia criando um novo marco fiscal. O que que é isso? Quando a gente fala, olha, o governo vai gastar até determinado valor, as empresas, elas começam a ficar menos preocupadas com relação à inflação, elas começam a imaginar investimentos no Brasil. Então, lá fora também, as empresas de fora começam a olhar pro Brasil com outros olhos quando a gente fala que vai respeitar o marco fiscal, que a gente fala que vai, ó, a partir daqui a gente não vai passar, a gente não vai sair gastando desmedido. O governo fez um trabalho, a equipe econômica do governo fez um trabalho muito interessante, disse tudo, mostrou tudo o que tava ali. Isso tava evoluindo muito bem e ainda está em alguns aspectos, mas aí o Lula, ele foi lá e falou um monte de coisa, basicamente anulando o que o próprio ministro tinha dito anteriormente, né? E daí com isso virou um bafafá danado, mas a medida ali era feita originalmente pra tentar impulsionar, né? Pra tentar impulsionar a economia ali. Porque, assim, prometendo que vai respeitar os gastos, etc., você cria um ambiente pra negócio onde você fala assim, olha, eu tenho uma janela de pelo menos 4 anos aqui pro Brasil, já é muita coisa, onde eu posso fazer alguns investimentos sem muitas surpresas. Então, se isso aqui tivesse sido respeitado, certamente a gente teria tido um impulso maior ainda, mas teve um impulsozinho ali por passar esse marco fiscal. Tanto é que a nossa bolsa apresentou crescimento e tal. O Andrade aí, críticos dele ou não, ele fez um bom trabalho, tá? Nesse sentido aí, você pode ter suas críticas ao Andradezão, mas ele fez um bom trabalho. Acho que quem atrapalhou esse trabalho aqui foi um pouco o Lula com as falas dele meio desencontradas do que o Haddad estava falando, né? Então teve todo um esforço da equipe econômica pra produzir alguma coisa ali e tal, e o Lula, ele deu algumas alfinetadas no mercado, falou de algumas coisas, mexeu, conversou umas groselhas que não deviam. O Haddad até ficou puto com a jornalista, tem um videozinho aqui que a gente colocou dele meio chateado, com esse negócio das pessoas perguntando pra ele, Ah, mas vai ser sua opinião ou a do Lula? Mínimo, né? Se a equipe econômica tá falando uma coisa e o governo tá falando outra, o mínimo que as pessoas podem fazer é perguntar. Junto a isso, né? Paralelo a isso tudo, veio um programa muito interessante chamado Desenrola Brasil. Isso aqui é uma coisa que poucas pessoas vão entender o efeito imediato disso, mas no futuro você vai acabar entendendo melhor. Então o Ministério da Fazenda, ele criou essa plataforma aqui, inclusive se você tem dívidas, vale a pena você ir lá ver quanto tá. Então é uma plataforma pra renegociar as dívidas. Projeto do Ciro Gomes, tá? Que as pessoas deram risada lá atrás, mas decidiram aplicar, né? Brincaram com ele, fizeram zoeira com ele e acabaram pegando o projeto dele, né? É, pra executar os projetos do Ciro Gomes era até bom deixar ele mesmo governar, né? Se é que estão pegando os projetos dele, é brincadeira. É ele que fala isso, eu tô só zoando porque ele meteu a piada aí. O projeto é o seguinte, combinaram ali com as empresas, os credores, etc., pra que as pessoas pudessem negociar as suas dívidas. Tem dívidas saindo muito barato aqui, o pessoal criou um programa de renegociar as dívidas. Por que que isso aqui é importante? Você vai pensar, ah, o que que isso acelera a economia? Pessoal pagando dívida. Acontece o seguinte, boa parte da população brasileira tá com o nome sujo, muito sujo. Tá com o nome sujo ali e não tem condições de pagar essas dívidas. Se você tá com o nome sujo, você não tem acesso a crédito. Se você não tem acesso a crédito, você deixa de comprar. Repara como que as pessoas, né, compram, como que o cidadão médio brasileiro, ele compra as coisas. Ele compra no crédito, então ele compra ali, agora tem até oferecido em 24 vezes, né? Antes era 12, agora o Mercado Livre e tal. Tem algumas empresas aí oferecendo em 24 vezes, Magalu acredito também. Então, sem crédito, o brasileiro não tem como entrar no carnezinho gostoso. Se não tem como entrar no carnezinho gostoso, não tem como comprar nada. E aí essas pessoas estavam sem crédito. Então fizeram ali uma alteração quando ali criaram o Sisteminha pra que você abra, pague suas dívidas e possa sujar o seu nome com tranquilidade. Novamente, é basicamente isso. Só que isso dá um impulso sim na economia, principalmente se os brasileiros, né, decidirem de fato irem lá negociar. Começou com a primeira etapa pra dívidas menores, passou pra segunda etapa, então na terceira etapa acredito que isso aqui vai evoluir como um programa talvez até permanente, viu, de renegociação de dívidas ali porque as empresas como Serasa, etc, elas têm ali o seu sistema de renegociação de dívida, só que pro governo as empresas abrem um pouquinho mais as pernas, né, é uma coisa um pouco mais discutida ali e com isso tem gente pagando aqui 10% da dívida original, 5% da dívida original ou parcelando em sei lá quantas vezes pra voltar a ter crédito. Então com isso aqui, daqui mais um tempo a gente vai começar a sentir isso aqui e é como uma medida realmente pra tentar acelerar a nossa economia. Então isso aqui foi feito pra acelerar a economia também e junto com isso a gente tem outra coisa que vocês não viram ainda, né, talvez não prestaram muita atenção porque é uma notícia que acabou passando ali batido, do novo PAC, o Programa de Aceleração de Crescimento, né, então lá atrás a gente teve PAC 1, PAC 2, esse é o quê? O PAC 3? Não, esse é o novo PAC. Então o novo PAC, Desenvolvimento e Sustentabilidade, ele vai investir, o governo vai investir aí 1.7 trilhão de reais em todos os estados, né, foi divulgado em agosto os investimentos previstos no novo PAC com o Recurso de Orçamento Geral da União, a OGU, somam 371 bilhões, o das Empresas Estatais 343 bilhões e financiamentos 362 bilhões e no setor privado 612 bilhões, o setor privado aí também vai fazer bons investimentos. Então, o que que acontece com isso aqui? Ele tenta, ele vai tentar aqui investir em alguns setores estratégicos, né, então o novo PAC fala aí de inclusão digital e conectividade, pra colocar, expandir o 5G, né, vai colocar rodovia em regiões mais remotas, inclusive tem gente discutindo se isso deveria colocar ou não no Alazón, porque você não mora lá, né, tem que colocar sim, tá complicado. Na saúde também vão criar novas unidades de saúde, construção de creche, aí também estão falando de mobilidade urbana, investimento em urbanização de favelas, esgoto, gestão de resíduos sólidos e contenção de encostas e combate a incêndio. Quando tá falando isso aqui, água, tudo isso aqui, a gente tá falando também de transporte e tudo, todas as áreas. Então o que que o PAC tá dizendo? Ah, um pouquinho pra cada área. Quando você investe uma grana dessa, a gente tem geração de emprego, a gente tem pessoas podendo gastar mais dinheiro, a gente tem empresas faturando mais e contratando mais, a gente tem um crescimento em todas as regiões, tem ali um crescimento geral. É óbvio que isso aqui é um programa de injeção de dinheiro na nossa economia, keynesianismo na prática, você pega aqui, taca ali dinheiro e acredita que o dinheiro que volta pra economia depois é maior. Então essa injeção de dinheiro, pelo menos a priori, nesse princípio, ah, o aumento do endividamento, etc, sim, só que a priori, isso aqui acaba gerando mais emprego, acaba gerando maior crescimento ali, né? Então o mais provável é que a gente veja isso aqui também agindo como um fator de impulsionamento pra nossa economia. Essas foram as políticas aqui que você viu. Como você reparou, de quatro aqui, dessas aqui, uma foi pra aumentar a arrecadação, né? Isso aqui é mais ou menos impulsionar a economia, você impulsiona alguns setores e desimpulsiona outros, eu considero que a reforma foi isso aqui, tá passando várias coisas pra aumentar imposto ainda. Uma foi pra delimitar gastos e duas foram pra gastar. Então o governo tá com a política de bora gastar, pra ver se a gente consegue dar uma ajustada na situação econômica atual. Essa é uma coisa que a curto prazo, a curto prazo, isso aqui funciona e qualquer pessoa pode dizer, você injeta um monte de dinheiro a curto prazo, isso aqui funciona. O problema é, se o Brasil não conseguir crescer depois em determinados patamares ou se não conseguir encontrar esse dinheiro, né? Se a reforma tributária não arrumar um jeito de arrumar esses tributos, a gente pode chegar num problema. Só que o problema é que o Brasil já vive hoje dentro de uma das maiores zonas de tributos de todas, a gente já paga muito imposto. Então eu tô querendo entender se isso aqui não vai chegar talvez no limite da nossa curva de La Ferre, não sei se o Brasil já tá. Tem uma teoria que diz o seguinte, tem um limite de quanto o governo pode cobrar, que ele arrecada mais impostos e depois de determinado ponto, se ele aumenta o tributo, ele começa a reduzir o tamanho da economia e aí ele diminui a arrecadação de impostos. Então a gente vai acabar descobrindo se tem espaço ainda, eu acredito que não, se tem espaço ainda pro Brasil cobrar mais impostos ou se o Brasil vai chegar no limite da curva de La Ferre, que não é todo mundo que acredita nela, mas talvez chegaria no limite da curva de La Ferre e a arrecadação comece a diminuir mesmo aumentando a alíquota. Então a gente vai ter que entender em que ponto que a gente tá na curva, se você acredita que ela existe, pra gente ver o que vai acontecer aqui. Até o momento, pra mim, os programas têm potencial de curto prazo de aumentar a economia, acho que o mercado inteiro acredita nisso, você pode ver que todas as previsões pro ano de 2024 foram reajustadas com perspectivas otimistas. O que a gente tem que pensar é como é que fica isso e como é que o governo vai arrumar isso pra que a economia não seja dependente desses estímulos em 2025, 2026, 2027, 2028, 2030, né? Então a gente precisa ver como é que vai ser o futuro do Brasil. O nosso curto prazo, aparentemente, ele tá bem, a gente tem um curto prazo aí com boas perspectivas. A médio prazo, a gente pode ter ainda perspectivas interessantes. O meu medo mesmo é nas perspectivas agora de longo prazo com essas alterações. Será que o Brasil vai dar um jeito de encontrar esse dinheiro que ele precisa encontrar? Será que ele vai achar isso que ele tá procurando? Vamos ver se o Brasil consegue encontrar. A gente às vezes pega um boom de commodities, dá uma sorte, o Brasil é... O Brasil é um país abençoado por Deus. Qualquer pessoa que viu os números do preço das nossas principais commodities em 2020 pode afirmar a mesma coisa, né? As pessoas que viram a gente sair da crise com endividamento menor do que antes falam, Raul, mas esse é o Paulo Guedes. É o Paulo Guedes, mas também é uma sorte do caramba. Pegou uma janela temporal muito interessante. Quem sabe a gente acaba pegando outra janela temporal muito interessante e a gente conte mais uma vez uma equipe econômica que tenta fazer alguma coisa e dá certo, né? Vamos torcer aí pra tudo funcionar. Eu tô na expectativa. Ô Raul, o que acha esse dinheiro aí? Você acha que resolve escolher dar dívida? Ah, o endividamento ele tá crescendo, mas ele não tá crescendo, não cresceu em níveis alarmantes ainda não. Vamos ver como é que vai ser nos próximos anos, né? Tem que ver aí como é que o Brasil vai conseguir encontrar esse dinheiro aí. Não é muito a preocupação, vou ser bem sincero, dos governos mais à esquerda, que não é uma crítica, não é uma verdade absoluta. Pode perguntar pra qualquer pessoa mais à esquerda. Não é uma preocupação dos governos de esquerda com gastar muito dinheiro não. O que é que impacta o Brasil ter uma dívida muito grande assim? Inflação. Inflação. E confiança, vai ter que pagar uma taxa de juros cada vez maior. E aí com isso a gente gasta mais, cada vez mais dinheiro em juros. Então hoje se a gente gasta já um percentual gigantesco do nosso PIB só com pagamento de juros, se a gente fica um país que tem um endividamento maior, pode ser que no futuro a gente tenha que pagar ainda mais. Raul, por que isso não acontece com os Estados Unidos, Japão, por exemplo? Porque são países que tem uma economia maior que a nossa, tem um respeito maior que o nosso, não deram calote lá muitas vezes, né? Então é isso. Pode ser que a gente vire uma argentinazinha, brincadeira, tomara que não. O Brasil é muito grande pra virar uma argentina, gente, mas pode ser que a gente consiga dar uma desequilibradinha nas contas. A década de 80 tá aí pra mostrar que a gente consegue. A gente tem potencial pra isso. Basta a gente querer, né? Bom, e se você quiser aprender a investir de verdade pra não ficar dependente só disso, tem excelentes oportunidades, não só no Brasil como no mundo inteiro nesse momento pra você colocar o seu dinheiro e se aproveitar desses questões na economia que tá acontecendo no mundo todo e pra você poder realmente investir de forma estratégica pra você investir com uma carteira que seja blindada mesmo a isso. Raul, tem como escapar até disso. Tem como escapar de qualquer coisa, menino. Se você souber o que você tá fazendo, a crise pode ser um excelente ambiente pra você ganhar dinheiro. Diga lá quem pegou as taxas de juros de 16, 17%. Era maravilhoso. Aí depois pegou aquele corte na taxa de juros, fez uma marcaçãozinha a mercado, dinheiro multiplicando por três ali. Lindo, lindo, lindo. Então, grandes momentos pra você aproveitar nos próximos anos. Faça chuva ou faça sol. Ah, é o pior cenário de todos os tempos. Que maravilha pro investidor. É o melhor cenário de todos os tempos. Que maravilha pro investidor que sabe o que tá fazendo sempre, né? É por isso que o mercado tá sempre se aliando a qualquer coisa. O mercado, ele tá ali. Ele é uma realidade. Então, auvp.com.br clica aqui no botão Faça sua análise de perfil. Você vai vir aqui preencher pra mim, né? O que que te aflinge? Como é que tá seu dinheiro? Como é que tá sua vida financeira? Se você for aprovado nesse processo seletivo, eu vou te ensinar a investir no Brasil e no mundo inteiro. Raul, já tem um patrimônio mais elevado. Eu sou meio rico. Se você é meio rico, além do treinamento da UVP, a gente vai também te garantir uma consultoria pra cuidar do seu patrimônio. Por você poder abrir um offshore, economizar uns impostos, aproveita enquanto ainda tem tempo. Porque daqui a pouco vai que mexe na legislação e já tô mexendo. Então, ainda tem um jeitinho. E aí você vai ali poder mandar o seu dinheiro pra fora, economizar nos impostos, economizar nos tributos. Isso aí, se você tiver um pouco mais dinheiro, se você tiver menos dinheiro e ainda tá na fase de acumulação, a gente ajuda a construir esse belíssimo patrimônio. Então, pode ir aí a uvp.com.br aproveita a última turma do ano aí, começando agora em dezembro pra você já poder entrar no ano que vem com tudo organizado, tá? E não se preocupa, não vai ter live no meio das suas férias, não vai ter live no dia do ano novo pra te estragar a sua alegria, não. A gente vai dar aquele recessozinho de duas semanas ali que é o básico pra você pegar, mas o resto das aulas e tudo você já pega. Já entra aqui em janeiro com tudo em dia. Aproveita as suas férias ou o seu recesso se você tiver pra dar uma puxada nos estudos e começar o ano da forma que realmente interessa. Então, vai lá agora uvp.com.br pra você não ficar de fora. Lembrando, se não funcionar pra você eu devolvo 100% do seu dinheiro. Pode olhar lá no Reclame Aqui. Zero reclamações sobre a UVP até hoje, tá? Por quê? Porque realmente a gente cumpre o que a gente promete. E agora, vou dar uma olhada aqui nos comentários de vocês se tem alguma pergunta boa. Tem que ser uma pergunta boa pra gente dar uma olhada aqui. Pergunta Raul. Foi o Cico... Há um dia. Ele falou. Pergunta Raul. Tem um seguro de vida oferecido pela empresa enquanto trabalha no regime CLT. Esse seguro é o suficiente. Devo me preocupar em contratar outro fora. Você não me disse as condições desse seguro? O que ele cobre? O que ele não cobre? Dá uma olhada lá. Se for um seguro que cobre caso de morte, ou caso de invalidez, ou alguma coisa desse tipo, e qual o valor? Esse valor te atende? Se esse valor te atende, pode ser bom. Senão, você pode ter outro seguro de vida. E sempre depende da sua remuneração. Se você ganha menos de 5, 6 mil reais, seguro de vida não faz sentido pra você. Não faz sentido mesmo. Por quê? Porque você vai gastar boa parte do seu dinheiro pra isso. Aí vai ter que investir melhor. E aí tem um comentário aqui do Raul Vieira BR. Se pegar 100 pessoas acima dos 50 anos e perguntar quem já bateu o carro, 50% levanta a mão. Fonte, data, Raul. Vieira. Depois pergunta para os que bateram. Os outros 50%, acredito. Quem precisou acionar a franquia do seguro? 1 a 2% levanta a mão. Fonte, Raul Vieira. Não é dado da SUSEP, não é de nada. Ele tirou da cabeça dele. Depois se pergunta de novo aos que acionaram a franquia. O que te levou a ter uma batida de valor acima da franquia? Bebeu, excesso de velocidade, não manteve distância do carro da frente, furou o sinal e não parou nos pares. Em qual estatística você motorista se enquadra? Porque os vendedores de seguro passam medo do motorista dizendo que podem perder o patrimônio e eles mesmos não só adeptam a cultura dos seguros, não tendo seguro de vida da família, seguro de casa e outros diversos. A vida é mais importante que o carro. Onde estão os dados das secretarias de trânsito nacional? O seguro não é seu amigo. Eles mandam a equipe no local para procurar uma vírgula para não precisar pagar o seguro. Não reclamam que está cheio de gente e na justiça tem muitos desacordos comerciais. A maioria das batidas menina. E é aí que as seguraduras ganham dinheiro do povo e investem em outros ativos rentáveis. Bom, é verdade que o modelo de seguro é um modelo lucrativo, Raul, mas os seus dados estão completamente equivocados. Você pega os dados sinistros e vai ver que os sinistros são bem maiores do que esse e que você pode estar inclusive certo a pessoa bater no seu carro e dar tudo errado. Essa teoria é muito bonitinha, né? Você é um cara muito legal enquanto está dando tudo certo. Eu tenho certeza que da primeira vez se você se lascar você muda de ideia. Não é necessariamente assim, não. Se você tem um carro de um valor um pouco mais alto muitas vezes, como eu falei no vídeo, você pode assistir o vídeo aqui, se vale a pena fazer seguro. Pode ser que faça mais sentido para você fazer o seguro. Não ouça o Raul, não. Vê o vídeo para vocês não ficarem compreendendo. Inclusive ele esqueceu um fator aí que é roubo, né? Também tem. Não, não vou nem... As pessoas... O problema do teórico da conspiração é sempre a realidade, Raulzão. Abraço, beijo.